Bom dia, gente! Eu sou Elka Polinari, Skype da Bauarte, e hoje eu vim apresentar a nossa loja pra você. Esse é um dos nossos endereços que fica localizado na rua Ribeiro de Lima, número 750. É uma loja que atende atacado de segunda a sexta, de segunda a quinta, das 8 às 18, e de sexta, das 8 até às 17 horas. Vamos lá conhecer? Vem cá comigo! Gente, essa loja é maravilhosa. Mari, dá um dia de 360 aí pra todo mundo ver quantas peças grandíssimas que tem. Nós vendemos desde bijuterias, cintos, bolsas em couro, bolsas sintéticas. Vendemos atacado para o Brasil inteiro. Olha a loucura que é isso aqui, gente. Olha a variedade das mochilas. Tem bolsas pequenas, bolsas grandes, bolsa pra mamãe, bolsa pra todo mundo aqui. Você vai encontrar, gente. Lembrando que os acessórios nós vendemos também no varejo, tá? E você pode comprar diretamente no nosso site. Vem cá, Mari. Gente, eu fico enlouquecida de verdade nessa loja. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Olha isso, Mariana. Gente, lindíssima, não? Linda. A gente fica enlouquecida. A qualidade, gente, é sem igual. Vocês vão tirar cores, vocês vão encontrar modelos diferentes, modelos com estímulos realmente inovadores. Olha isso, que coisa mais rica essa peça, gente. Maravilhosa, né, Mari? Tem as em monograma, que são essas peças, olha. Com o logo Mania. Olha isso que linda. Gente, fala assim, não é tudo. Bolsa pra balada? Tem também. Olha isso aqui. Olha essa inspiração, gente, que tudo. Você usa aqui, ó, falsinha, tira-cola. Ou você usa de mãozinha. Perfeita, né, menina? Tem bolsa de festa. Tem bolsa pequena. Olha isso aqui, ó. Bolsa de entreseado. Inspirações de grandes grifes, vocês vão encontrar aqui. Bolsa no estilo pochete. Outros modelinhos de pot bag, que vocês vão encontrar também. E essa parte aqui é uma das que eu mais gosto, Mari. Olha só. Que são as peças em couro legítimo. Gente, olha o tamanho dessa bolsa. Tote, molinha, em couro legítimo. Tipo saquinho, que você joga tudo dentro e vai, ó. Embora, ninguém nem percebe. Maravilhosa. Grandes, pequenas, com lá pela C. Olha aqui, tudo essa bolsinha, Mari. Não, e aqui tanto dá pra você usar no dia a dia como estilo mais esportivo. Olha essa peça aqui, gente. E detalhe, praticamente todas as bolsas vêm com essa segunda opção de alça. Que dá pra você usar pros body, né? Olha isso. Linda, né? Olha a variedade de carteiras femininas, carteiras masculinas também. Nós temos tanto carteira em couro, que as carteiras sintéticas. Temos uma variedade de materiais. Vocês encontram tudo isso no nosso site também. Olha que cinto. Que tudo. Esse cinteiro é todo masculino. Nós temos tamanhos que vai até o tamanho que quem usa. Trinta e oito de calça até o tamanho cinquenta. Então você encontra tanto masculino quanto cintos pequenos. Gente, pochetinha, guarda-chuvas. Nesse certo tem como limar e limar e limar. Olha isso aqui, Mari. Muitos acessórios, outfit que a gente super utiliza no dia a dia, na viagem. Nesse lado tem uns chaveiros maravilhosos que dá pra engatar, Mari, nas bolsas. Olha isso. Que coisinha rica. Ai, eu comprei uma bolsinha, tô achando ela sem graça. Olha um chaveirinho. Olha que chan que já dá na bolsa. Na verdade, olha que variedade linda de chaveiros. Aqui atrás de você, Mari, tem as festas. Muitas clutchs com materiais em cetim, com materiais em lona, com materiais feitos de trama de cetim. Olha que lindo. Oi, Ráfia. Olha quantas festas lindas. Não, essa aqui é mara. Vou colocar aqui a pink pra vocês verem bem. Olha que luxo. Meu bem, chiquérrima. Gente, pra você ficar louca, de verdade. E essa aqui é só uma das lojas, hein? Ainda temos a outra loja que nós vamos chargear lá, né, Mari? Vamos dar uma volta nesse cinqueiro. Olha que fino desse cinqueiro aqui. Gente, cintos com fidelas niqueladas, cintos com fidelas esmaltadas de resina. Olha que luxo. Ou fidelas douradas. Cintos com corrente, com esse acabamento que é a inspiração Chanel. Gente, amada. Pra tá demais, hein, Mari? É. Inclusive, esse modelinho aqui, ó, que foi campeão de vendas. Gente, pensa num cinto maravilhoso. Olha que lindo. Perfeito, né, gente? E é couro, tá, gente? Essas fidelas aqui, ó, redondas, são novíssimas. Esse estilo aqui também, olha, mescladinho, assim, com relevo. Também são fidelas novas aqui embaixo, ó. Então, todas as semanas chega cinto novo na balade. Nós vendemos cintos em atacado e parede. Já vi inteiro. E sabe o que é que tem aqui, Mari? Cinto plus size. Plus size de verdade. Olha só a quantidade de cintos plus size com modelos modernos, gente. Aqui você encontra o seu cinto pra você usar, meu bem. Luxuosa. Arrasar com aquele jeans que você já comprou aí em algum lugar. E olha que luxo esse cinto pra você fazer sua composição. Na bala arte, o plus size tem que ver. É isso mesmo. Aqui tem mais opções de cintos, hein, Mari? Olha só esse lindo. Olha isso. Cintos meia-guas, com fidelas empapadas, cintos fininhos, um estilo mais clássico. Olha que tudo. Tem até a Fê! Gente, a Fê é nossa gerente, tá conosco já há mais de 20 anos. Tem cliente que vai me conhecer lá e vai mandar um monte de beijo pra ela. Ela fica toda feliz. Olha só os cintos com resina, gente. Fazem esferas de resina, com acabamento em cordões, que é um trend, gente. No verão isso dá um ar de frescor, de novidade. E aqui não tem igual. Pra cá tem os cintos de elástico também, olha. Que é um cinto. Vai ser muito tendência também. O cinto de elástico, ele é um cinto que você não se preocupa com o tamanho, né? Todas essas peças são em elásticos. Esses daqui também. Olha que luxo esse, Mariana. Gente do céu, socorro. Olha isso que chan que dá, né? Aqui nós temos algumas excessas, mas... E ali atrás, vamos ver as bolsas de... Olha, gente, nós temos os lenços lindíssimos pra você compor com seus biquínis, né? O lenço foi o chapéu do verão, né? Olha isso. Cada um mais lindo que o outro. Temos saídas de praia. Cangas. Essa canga aqui é a mais vendida do Brasil. É uma canga atualhada com um tamanho enorme. Eu vou até abrir essa aqui, Mari, pro pessoal ver. Gente, essa canga... Olha só o tamanho dela. Tá? E por dentro, ela é atualhada. Olha isso. Toda se opuda. Então, ela funciona como toalha e como canga. Realmente, no charme, você consegue ficar tão bem. No nosso site. E lá as bolsas, gente. Tô mostrando lá as bolsas pra elas. Coisas certas. Olha aqui o chupo, Mari. Olha isso, gente. Impossível. E impossível você não faz. Linda demais, né, gente? Vocês vão encontrar tudo aqui. Olha essa totezinha. Muito bem, né? Muito barba essas aqui, gente. E tem elas temáticas, que aí nesse caso, que é o molhinho gregos, que a mulherada adora. Tem essas maiores aqui, tamanho família. Olha essa, gente. Cabe tudo. Pra quem tem criança, essas aqui são excelentes. Ou então, pra quem não gosta de esquecer nada, né? Olha isso. Gente, são muitas variedades. Tanto em ráfia... Olha essa outra, que linda. Tem essa alça aqui também, Mari. Aqui dá pra usar com as bolsas e tudo de bom, né? E tem as peças, gente. Em silicone. Olha. Tipo com plásticos também, que são muito lindos. E as parentes de leão. Olha isso. Olha o tamanho disso aqui. Tudo de bom pra trás, gente. Olha só as cores, que lindas. Muito bacana, né? Os chapéus também são tudo de bom. A Ju até já separou uns aqui, né, Ju? Olha que lindos chapéus, gente. Vários modelos. Tanto esses modelinhos palheta. Quanto esses modelinhos assim, palha. Olha que lindos. Tipo... Olha isso. Olha isso. Um sombreirão maravilhoso. Tem esse modelinho aqui, que é um modelinho surfista. Esse aqui, gente, a galera mais jovem adora. É feito com aquela palha ratão. Olha só. Então, é um modelinho surfista, com várias estampas na parte de baixo. Esse aqui você consegue comprar através do nosso WhatsApp. E eu vou deixar o link aqui. É o 11-336-1-2652. Certo? Qualquer coisa, você chama no WhatsApp, que as meninas te atendem. Através desse número. Ali. Filmamos ali, Marinho. Olha lá. Nossas... Mais opções de chapéu. Mais opções de cana. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Muita variedade de coisas. Olha que linda essa loja, gente. Imensa. Lindo que são as malas, né? Essa coisa foi de malas lá. É incrível. Vamos, então, na nossa outra unidade? Vamos lá. Chegamos, gente. Aqui a nossa outra unidade. A unidade do número 573. Vamos entrando, Mari? Nessa loja belíssima, nós vendemos atacado e varejo de segunda a sábado. Isso mesmo. No sábado, das 8 até as 15 da tarde. Você pode vir fazer suas comprinhas pessoalmente. Vamos entrar? Já vamos começando com esse jogo, jogos de malas incríveis. Nós temos malas de bordo, jogos de mala para viagem internacional, viagens domésticas. E olha só essa variedade, gente. Malas em AVP, malas de vírus. Com todo tipo de tecnologia que vocês imaginarem, vocês vão encontrar aqui, hein? Olha o tamanho dessa loja, Mari. Agora, mostra essa loja, gente. Olha que organização. Então, aqui vocês vão encontrar malas, cintos, sacolas de viagem, bolsas em couro. Aqui é o nosso cinteiro. Parte dele, Mari. Vamos dar um giro nele? Quer ver? Vai dando um giro. Olha que lindo isso aqui, gente. Com toda a variedade de cintos, vocês vão encontrar aqui também. Uma loja com espaço amplo, com espelhos para vocês poderem se ver com os produtos. Olha só essa coleção de bolsas e essas cores, gente. Essa material inteira, vocês vão encontrar bolsas sintéticas, mas eu tenho em couro também, tá? Tudo isso aqui, ó, são bolsas em couro legítimo. Então, são bolsas em couro bovino, tá, gente? De alta qualidade, vocês encontram bolsas grandes, bolsas pequenas. Olha isso, que luxo, meu bem. Lindas, tamanhos tiracol, tote bags. Espero que vocês estejam gostando, porque aqui tem... Aqui nós temos as tote em couro, tem os chapeuzinhos em budget. Essa parte de trás, a nossa linha é de prata. Olha que coisa. Praticamente tem os mesmos produtos em ambas as lojas, tá, gente? E aqui, a diferença é que é uma loja que você pode comprar facilmente o varejo. Você que é varejo, pode vir pessoalmente aqui na Boa Ribeira de Lima, número 573, de segunda a sábado. Nós só não abrimos aos domingos e nos feriados, tá, gente? Nos feriados nós não abrimos. E abrimos nos pontos facultativos. Quando é ponto facultativo, a gente abre. Então, fica tranquila que sábado tá aberto. Vamos lá. Olha só as saídas, Mário. Que lindas. As bolsas, os dentes. Aqui, uma variedade imensa de chapéus também. Muito chique, gente. Olha isso que lindo, Mário. E as necessaires? Gente, nem mostrou necessaires, porque lá na outra loja não tinha tanto espaço. Mas olha aqui, quantas necessaires maravilhosas pra vocês colocarem seus pertences na bolsa. Olha isso, gente. Tem umas que são assim, ó, com desenho. Olha que lindas essas temáticas. Tem elas assim, joguinho com três peças. E tem os modelos masculinos. E tem essas modelinhas aqui em cima, Mário, que são todas tipo térmicas. Então, você quer levar um lanchinho pra academia, pro trabalho, todas as pecinhas térmicas. Olha que lindas. Olha. Tudo bolsinhas térmicas. Lindas demais, né, Mário? Aqui nós temos algumas sacolas de viagem. Temos a parte de bolsa de festa também. Está lindíssima aqui também. Olha essas peças. Peças com estraça. Peças com brilhos. Materiais acetinados. Muito lindas. Peças de tecido. E pra cá, Mário? Pra cá, tem algumas sacolinhas de viagem pra fazer ginástica ou pra ir pra praia dois dias. Aqui tem uma linha infantil também, olha, escolar, que temos também. E sabe o que que tem, Mário? Que eu acho que a gente não mostrou. Guarda-chuvas, as traqueiras. Toda essa parte aqui são de guarda-chuvas. Gente, tem muito guarda-chuva bacana. Tanto infantil quanto adulto e masculino. Aqui são os cintos masculinos, né? E aqui são as carteiras. Tanto masculinas quanto carteiras femininas. Uma variedade imensa. E a gente vai ficar aqui de braços abertos esperando vocês, hein? Olha essa linha masculina que maravilhosa, Mário. Gente, tem também uma linha inteira masculina. Tanto de bolsas quanto mochilas. Mochilas executivas. Aqui a parte de mochilinhas femininas também. Olha essa pasta, Mário. Que tudo de boa. Show? Lindíssima. Clássica. Cochilinha. Cochilinhas. Gente, são muitos produtos incríveis. Não tem como não amar. Olha isso, que linda. Bolsinha, clotezinha mini. Olha essa aqui, inspiração de algumas marcas que a gente ama. Olha que lindo acabamento dessa bolsa, Mário. Perfeita. Essa é nova, né, Mário? Perfeita. Toda semana chega novidade na Ballart pra vocês. E como eu disse, vocês podem comprar diretamente no nosso site. Nós temos o site de atacado. E temos o site de varejo. Já vou deixar aqui nas inscrições. Basta você clicar no link. E comprar da onde você estiver. Lembrando que a Ballart está com frete grátis. Pras regiões sul e sudeste do país. Então, aproveite. Tem umas regrinhas lá. Mas não é nada que você não consiga complementar. Então, estamos te esperando aqui de braços abertos. E essa é a Ballart. Com todos os produtos lindos pra vocês. E essa é a Ballart está com frete grátis.